Ô louco cara, você pagou tudo isso? Meu Deus, pagou caro? Vou até dar uma olhada na cotação do dólar aqui Mas você pagou muito caro Olha aí, não falei pra você? Pagou muito caro Aham Pois é rapaz Entendi Daqui a pouquinho eu te ligo Não, é um minutinho, vou resolver o negócio Só um minutinho Maria Clara, mas como você pensa em subir aí? Olha, você não vê se você pode se machucar? Papai, eu só queria brincar Não tem brincadeira, eu quando era criança não fazia essas coisas Eu não quero ver você fazendo isso Você tem tarefa de casa que eu vi Não faça isso, não suba ali Tá bom, vou te deixar e eu não vou mais Eu vou confiar em você Tá, confia Então tá bom, não faça arte Clara, você pode cair e se machucar Tô subindo Claro, o que você pensa que você está fazendo? Papai falou pra você não ir porque você vai cair Mas meu Deus do céu, nessa altura Clara Já não falei pra você mil vezes que não era possível ir Papai já explicou, claro Agora você vai ficar de castigo Papai, papai Sim, vá pro seu quarto e não saia de lá Enquanto eu não te chamar Duda, você fica de olho nela Porque se ela cai daqui ela se machuca